Muito bem, apresentação hoje do Clube Esportivo, o técnico Carlos Moraes, falando em relação a este momento que o clube vive hoje, seus 100 anos, tentando voltar à elite. Satisfação de estar conosco aqui na Rádio Brasileira. A minha, primeiramente, agradecer a oportunidade de poder estar neste momento que é de importância para o clube, o ano seu centenário, fazer parte dessa história que nós vamos construir juntos. A expectativa melhor possível é tentar fazer um trabalho que culmine com o tão sonhado Acesso, que o esportivo retorne novamente ao seu lugar. Estamos prontos, estamos com um grupo competitivo, um grupo equilibrado e esperamos realmente fazer uma competição que nos leve a esse objetivo comum e objetivo do clube, que é o Acesso. Uma mescla, né, Moraes, da experiência com jogadores novos. Sim, eu acho que isso seria o segredo. Mas eu acho que seja uma fórmula interessante, né, jogadores que conhecem a competição, jogadores que já têm uma história no futebol gaúcho, que podem nos entregar essa experiência, somado a atletas mais jovens que podem também trazer essa juventude, essa força, essa intensidade, para que a gente possa fazer uma equipe competitiva, uma equipe que tenha um grande momento dentro da competição. Boa sorte, sucesso e felicidade ao torcedor do clube. Realmente, a gente vai precisar, né, a competição também. O futebol em si exige um pouco de sorte e deixamos aí uma perspectiva boa para o torcedor que nos acompanha e que nos vá, que nos consiga nos trazer a energia da arquibancada para que a gente consiga os nossos objetivos na temporada. Muito bem, obrigado. Então, eu, técnico Carlos Moraes, aí a apresentação do Clube Esportivo, que foi feita nesta manhã de quinta-feira, aqui no estádio da Montanha dos Vinhedos. A preparação feita e apresentada aí pelo treinador, juntamente com os jogadores que vai mesclar um pouco de experiência com a jovenidade tentando buscar a classificação à elite do futebol gaúcho. Presidente Zanella, que esse ano também vai poder contar aí, né, com mais um apoio aí, principalmente do Forte Comércio de Bento Gonçalves. Aproveitar aqui, Elton Rinaldi, juntamente com o pessoal da Expo Bento, juntamente com o SIC, né, aproveitando aí esse momento, primeiro presidente do SIC. Elton, essa expectativa aí do clube, você que já viveu o ano passado esse momento, quem sabe esse ano voltar à elite. Então, estamos trabalhando exatamente com muita união, com muita parceria para esse tipo de conquista e de objetivo. Em 2019, tenho certeza que nós vamos alcançar esse objetivo aí, que é sobre a primeira divisão do Futebol Gaúcho. O presidente da Expo Bento também junto conosco aqui, e a expectativa do sucesso da Expo Bento, comemorando uma classificação do Tivo? Quem sabe, né, Dedé, fazer 2019 o ano mais especial, que todos têm essa expectativa, né, unir uma belíssima feira com a nossa retomada também da própria festa maior que temos, que é a Renavinha, e com o acesso desportivo aí seria perfeito para o Beto Gonçalves como um todo, né. Muito bem, tá aí, então, portanto, o pessoal que faz parte desse apoio, a diretoria ao presidente do Zanella, em busca da classificação. Outro atleta também que ganhou uma grande oportunidade no clube, passa a ser o auxiliar direto do técnico Moraes, né, o Marcio Popular Cebola já trabalhando nas categorias de base, mas é uma oportunidade única, né, Marcio? Satisfação ter conosco. Satisfação é minha, Dedé, primeiramente um feliz 2019 para todos, né, e uma satisfação, sim, de ter esse primeiro reconhecimento, né, a confiança da direção depositada no meu trabalho, nas categorias de base, será a minha primeira experiência aí a nível do profissional, embora como jogador, né, eu tive essa mesma experiência, mas comissão técnica é diferente, né, então aproveitar, aproveitar o conhecimento aí da comissão técnica dos nossos companheiros, professor Carlos, Gustavo, Emerson, para a gente, a cada dia, se aperfeiçoar mais como profissional e também poder contribuir, né, com a nossa experiência, com o conhecimento, também poder contribuir para o trabalho, para que a gente chegue no final da competição e a gente conquiste o objetivo que todo mundo, toda a comunidade do Mato Gonçalves, que é colocar novamente o esportivo lá na divisão específica. Muito bem, obrigado aí, então, portanto, o Marcio, né, nessa apresentação que é feita aqui em Canto Gonçalves, né, bem aqui no estádio, no campo, né, na montanha dos Viendas, ali o gramado, muito bem tratado, já se preparando aí para a estreia do clube, que será contra a equipe do Ipiranga. Diretor de futebol, o Filipe Soltão, né, nos falando dessa expectativa. Hoje, realmente, claro, trabalhos começaram bem lá atrás, né, Gui, mas hoje é o pontapé inicial. Você pesa, BD, bom dia aos ouvintes, Arnaldo Maravilha, então, hoje é a apresentação do clube. Continuamos o trabalho desde 2015, né, o clube, na realidade, nunca parou, então, esse ano, estamos apresentando esse grupo, né, como se pode ver, acreditamos que é um grupo bem experiente, né, mesclamos experiência com juventude e a tendência é a gente atingir bons resultados com esse grupo, com essa equipe. Tá bom, obrigado, então, portanto, ao diretor de futebol do clube esportivo, Guilherme Soltão falando em relação à expectativa da estreia do clube no Gauchão 2019. Muito bem, aproveitando, então, aqui agora com o presidente, né, o Zanella, expectativa de mais um ano, centenário do clube esportivo, claro que a gente sabe da dificuldade na Zanella, mas o importante é levar o esportivo de volta à lista de futebol gaúcho. Sem sombra de dúvidas. É um momento muito feliz hoje, é um momento de muito trabalho, foi um momento de... foram momentos de muita angústia que passamos aqui ao longo desses anos que estamos na frente do clube. Acho que acabamos nesse momento aqui com o grupo se apresentando saudável, com o grupo se apresentando feliz, com uma estrutura toda remodelada, nós nos reinventamos durante a divisão de acesso. 2019 promete ser um ano de muito trabalho, de muita luta, de muito empenho, de muito foco. E a comunidade de Bento, de uma forma geral, abraçou o esportivo, né, voltou a acreditar no esportivo, voltou a empenhar. E isso a gente vai conseguir, já está conseguindo transmitir para os atletas dentro de campo. Para que eles aí dentro de campo consigam devolver para mim, devolver para ti, devolver para todo o nosso método de experiência, de comemorar e dizer o quanto é bom ver o esportivo vencer, ver essa comunidade comemorando as glórias que não são de hoje, vêm ao longo desses 99 anos. Então, é um momento de muita felicidade e é um orgulho muito grande poder fazer parte dessa história que nós estamos construindo. Muito bem, obrigado, então, portanto, presidente Danello. E aí, a apresentação do clube esportivo, né, a imprensa, enfim, a todos aqueles que hoje estão se apresentando para o torcedor do time Alviazul. A gente volta na sequência com outras informações.